E aí, chegou a dama da hora de honra O papo está aqui hoje, meu filho Eu já estou esquecendo disso O Gui está gordo, rapaz O Gui está gordo Está bonito ele, está forte Gostoso, igual o pai dele Ah, não sei Pai, eu fiz um sucesso Enquanto estava com ele, estava perfeito Abriu a boca para falar de mim, pronto, acabou Ele parou de desafrar, não dá não? Ele parou de desafrar, não dá não? Ele ligou o pai, meio cagão O pai só abre a boca para falar merda O filho só caga Olha lá para onde vai meu cachorro Olha só, que tristeza Todos os quatro lavar de álcool Todos os quatro lavar de álcool Olha lá Isso é uma banha de álcool e tem que lavar língua de álcool Eu até esqueço do tal de coronavírus Isso tem que lavar língua de álcool, só tem fofoqueiro aqui Está ouviu? Está ouviu? Está, olha Olha só, olha a cambalha do fofoqueiro Está querendo espalhar com os outros Uma viadagem só Agora a fofoca vai para onde? Ele está vendo? Está na off line Vai Você não chega a traçar a lera Não, eu tenho É Eu estou abrir aqui Olha, mas ela está escondida Está estou fechando o dedo daíla Ah Aquele que fez e está voltando velha Eu vou grudar ali para pegar a coronavírus Olha o outro fofoqueiro Ah, como é que eu vou para casa dos outros? Fofoqueiro eu te peguei não foi eu que botei não eu não sei quem encontrou essa caixa eu acho que foi só a janela ontem você me colocou um de cima aí perguntou de quem é porque saiu o cachorro coloca de cima foi na hora que eu tava indo na hora que eu tava indo ali pra cá de Natinha Natinha falou, Joseli, o caminhão tava vindo lá aí Natinha falou, Joseli, espera aí pra você mostrar a caixa de lixo, o menino que ele não vai ver, vai passar e não vai ver aí eu voltei, eu tava bem ali já aí eu voltei e fiquei esperando aqui pra mostrar ele vai ver se o cachorro ele vai se lembrar que o latão tava ali, aí ele vai olhar pra ver se tem alguma coisa foi de manhã? não, mas a noite a pessoa não apanhou, foi de manhã então, a noite como ele não sabe o que foi jogado por porenda ele vai olhar pra ver se o latão pra ver eu desconfio, eu queria sem ela desconfio, eu não sei o que é não, mas é pouca pelo menos eu tico ali opa, mais uma? não mais fofoqueiro, é isso? mais fofoqueiro é fofoqueiro pra tudo quanto é lado total ambiental ô, não gastar a gasolina à toa? para em cima, pega a chave aproveita atrás do lixo, lixo meu filho, você tá com dinheiro pra gastar tá bonitinho, eu sei olha, todo debochado pega chave, você quer que eu treco lá pra pegar a chave? olha só, esse é o homem fresco aproveita e dá pra você ir lá é eu sei, eu sei que eu sou fresco só que nem cerveja bem gelada fresquinho Marcelo não é que eu mando aquela cerveja ai ficou cedo, nojento ô Marcelo, manda aquela cerveja escura que muriçoca que tá te comendo aí é assim, ó assim que eu mudo o pé de cerveja hum, quero uma cara porra você é tão ruim eu tomar carne você não esqueça você quando vai pedir, você pede assim? eu não tô salvando mesmo você vai ó, essa aí tá fugindo pra apanhar na rua ela tá caçando ela tá caçando tô salvando mesmo quem? quem? sabe o que eu vou fazer? os quatro patetas aqui, né? eu vou escrever eu vou comprar aquela fita eu vou escrever do lado do meu carro assim ó, cata a velha e cola pra você sentado aqui eu vou parar aqui ai meu Deus do céu ai eu vou perguntar e os novos que não gostam de trabalhar não gostam de fazer merda nenhuma é o que? tá mais velho que é o velho então cata também leva não, não, não não, não eu vim aqui pra fora só pra poder ouvir o que vocês estão falando pra ver se vocês estão falando de mim que eu posso ouvir dali eu tava lá dentro tava na minha cadeira aqui sentada eu posso ouvir vocês ali e ouvir o que vocês estão falando de mim rapaz, ainda vou cagar botar um bocadinho no pote botar uma escada ali vou subir e vou olha ali onde fica o carro do seu filho e vou se acontecer alguma coisa ali como é que você vai saber que foi barroar os olhos dela até você trepar ali vai ficar um tempo no tempo eu não quero viver que vai conseguir subir você é bom Marcela ela só pega esse pedacinho aqui Marcela ó quero ver se eu consegui subir ali ó quero ver se eu consegui subir ali Marcela duvidando da minha pessoa ah coitado não me conhece só me vê depois você ajuda na minha cadeira o mal do rico eu achar o mal do sabido eu achar que todo mundo é trouxa não é? depois você bota em cima do outro aqui bota pra dentro eu tô com 59 anos não tô morta não 59 anos é hora de risco já Betovi ó deixa eu andar se não eu apanho tá aí com você ó olha só secreto cá de nós não que não dos grãos é seu aqui feio rapaz eu vou subir eu vou fazer isso pra ele parar de duvidar da minha pessoa cara ele tá acreditando que eu não faço isso não rapaz não duvido da minha pessoa não desgraça é que você não tá entendendo eu vou falar que ele tá falando antes de você porque ele tá assim que depois eu não tô entendendo nada não aí o que que mas filho mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa mistura a situação vai né treta joia mas não tem que ele é treta vai né vai né vai né se você eu vou gravar meu vídeo os outros ficam dando pra minha cara de covoqueiro mentiroso safado que nem eu só te acuso ainda vou ganhar um milhão em sua bolsa hein e lá fica bem escrito e gravado aí que você falou que ia assustar minha câmera quem é que vai quem quando você voltar ela vai estar toda suja quem é que vai pagar esse dinheiro que eu não tenho é só cachorrada mas eu vou trepar só pro café legal e cebola vou fazer isso vou você vai ver botar bem um plástico ali sujar ela não vou sujar não vou vir botar um plástico assim e quero que vocês me gravam fazendo